também. Vão atingir os catadores de papel, catadores de material reciclável em 260 municípios e o plano também vai capacitar e fortalecer a participação na coleta seletiva de 60 mil catadores até 2014. Isso também é bastante importante. E hoje uma meta do programa para a zona rural é aumentar em quatro vezes o número de agricultores familiares. Atualmente nós temos 156 mil agricultores, senadora Ana Mélia, que vendem a sua produção para o programa e a meta é ampliar para 445 mil até o final do atual governo. E para acompanhar os agricultores haverá uma equipe de 11 técnicos para cada mil famílias. Consta ainda do plano o fomento de 2.400 reais por família que estiver no plano ao longo de dois anos para apoiar a produção e a comercialização excedente dos alimentos. E o pagamento vai ser feito pelo cartão do Bolsa Família. Além disso, 253 mil famílias vão receber sementes e insumos, como adubos e fertilizantes, para ampliar as compras por parte de instituições públicas, filantrópicas. E estava presente também o presidente da Associação de Supermercados. Por isso que eu disse que é um plano tão bem costurado. O presidente da Associação de Supermercados ali garantiu aos seus associados a compra da produção desse programa de alimentos. Então, nós sabemos que é uma coisa que acontece aqui e fica parada e cai ali porque não tem uma cadeia de onde quer chegar. O programa realmente impressiona muito nesse sentido. Também vai cuidar das cisternas. Vão construir 750 mil cisternas nos próximos dois anos e meio. Desde 2003, o governo destinou recursos para a construção de 340 mil. Agora o poder de execução está mais rápido. Também o plano definiu que mais famílias, 257 mil vão ter acesso à energia elétrica até 2014. Também vai ter o Bolsa Verde para preservação ambiental, que vai pagar cada trimestre R$ 300 por família que preservar florestas, reservas extrativistas. E o valor também será.